DJ pequeno, MPC Puta que fica, você tá bem, que cara Puta que pariu, cara Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Com o DJ Léo da 17, essa piranha vai se jogando No clube da 17, ela chega e eu vou s'arrone Chega e eu vou s'arrone Ela vai sentar no cabo, você tá bem, que cara Não vai sentar no cabo, você tá bem, que cara Não vai sentar no cabo, você tá bem, que cara Não vai sentar no cabo, você tá bem, que cara Não vai sentar no cabo, você tá bem, que cara Not many DJ Léo da 17, essa piranha vai se jogando No copiar 17, ela chega e eu vou s'arrone Chega e eu vou s'arrone DJ pequeno, MPC Puta que fica, você também que cano Puta que pariu, cara Maricel Léo da 17, sucesso com mulher Com o DJ Léo da 17, essa piranha vai se jogando No clube da 17, ela chega e eu vou sarro Chega e eu vou sarro E ela vai sentar no cabo, cê tá bem que cano Vai sentar no cabo, cê tá bem que cano Vai sentar no cabo, cê tá bem que cano Vai sentar no cabo, cê tá bem que cano Maricel Léo da 17, essa piranha vai se jogando No clube da 17, ela chega e eu vou sarro Não coubeu a 17, é Pegou o salame, pegou, pegou o salame Pegou, pegou o salame Vem que é pequeno, MPC Puta aqui pra rir o caralho Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada